Olá pessoas lindas, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês a minha mini coleção de mesas postas eu estou gostando bastante de mesa posta, de decoração, então eu estou comprando as peças para a minha coleção então eu vou mostrar aqui as que eu já comprei, você já deve até ter visto em algum vídeo meu aqui de mesa posta algumas dessas peças aqui, mas eu vou mostrar os detalhes para vocês então se vocês gostam desse tipo de vídeo, assiste até o final, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal se ainda não é inscrito vamos lá para o vídeo, eu vou virar aqui a câmera para ficar mais fácil para vocês ver os detalhes olha aqui, já está tudo separadinho aqui, em cima da mesa, então agora eu vou mostrar os detalhes para vocês primeiro eu vou mostrar os talheres, olha aqui que bonitinhos eles, esse aqui que é a imitação do bambu, que gracinho olha, bem bonitinho o cabo dele, tem esse outro também de cristal, olha que gracinho e também tem esses aqui, ó, pequenininho aqui, ó, para petisco, né, olha que gracinho, ele vem com um dante aqui na ponta esses aqui eu comprei lá na Shein, olha que bonitinho, na cor dourada, né olha que gracinho esse aqui também, ó, de sobremesa para colocar na xícara do chá olha o formato de coração aqui, ó, muito bonitinho também, na cor dourada tem a faquinha também aqui na cor dourada, de manteiga, olha que bonitinho esse aqui de pegar o mel olha que gracinho, esse aqui é de madeira e tem esse outro jogo também aqui de talher a cor prata, né olha que gracinho a maioria desses produtos, alguns eu comprei na Shein outros na Shopee e outros aqui na minha cidade mesmo olha aqui também esse jogo aqui, ó olha que bonitinho esse jogo aqui de colheres também, ó de sobremesa você vê bem aqui na pontinha, ó que ela tem um coelhinho, ó, já serve para decoração de páscoa olha que gracinho na cor dourada também bem bonitinho aqui o detalhe dela e ela vem nessa caixinha aqui, bem charmosa também olha aqui que gracinho vou chegar mais perto aqui para vocês verem melhor os detalhes dela, ó super vale a pena, bem bonitinho e ela vem bem embaladinha aqui nessa caixinha, ó e essa aqui eu comprei lá na Shein olha aqui, ó também comprei esse aqui esse aqui eu comprei aqui na minha cidade mesmo a faca de queijo olha que bonitinho olha que bonitinho eu peguei essa aqui com cabinho branco de e essa outra aqui, ó tem o cabo de cristal aqui na ponta que gracinha também comprei essas formiguinhas aqui, ó para petisco olha que gracinha que elas são, ó bem bonita mesmo é de plástico eu comprei também no site da Shein olha que gracinha lá na Shein você acha bastante desses acessórios para mesa, para cozinha estão bem bonitinhas, ó e ela vem bastante aqui, ó olha que gracinha que ela fica na mesa pode se espetar até a fruta nela aqui que ela fica bonitinha olha aqui, também tem esse joguinho aqui de garfo de sobremesa olha que lindo que ele é muito bonito mesmo e pesado ele eu comprei no site da Shein também olha que gracinha super vale a pena, ó esse cisner aqui, ó que lindo essa cor dourado ele é bem pesado o material dele dá todo um charme aí para a sua mesa posta olha que gracinha muito bonito mesmo olha os detalhes do cisne eu comprei também esse porta doce aqui olha que bonitinho, ó aqui, ó você vê que é uma bandeja branca toda com detalhes olha aqui que bonitinho os detalhes de coração, ó bem delicado e vem essa parte aqui dourada também ó, para dar todo um charme nele para você pôr seus docinhos aí na sua mesa posta bem bonito mesmo vale a pena o material muito bom também olha aqui também tem essa tigela aqui de cerâmica olha que bonita que ela é tem uns detalhes de flor aqui dentro bem bonita é ela, ó agora vou mostrar aqui para vocês o que é o meu xodó que é esse jogo aqui, ó de porcelana olha que lindo vou mostrar aqui o detalhe para vocês então é esse jogo meu aqui de porcelana ele vem com 22 peças olha que bonita aqui a xícara ele é bem leve a porcelana é bem leve, né? quando é de cerâmica ele é mais pesado olha aqui a xícara de chá e o pires olha que o detalhe do pires que lindo que ele é, ó olha que bonitinho até a xícara aqui embaixo tem um detalhe também fica bem bonito você já deve ter visto aí nos vídeos que nós gravamos de mesa posta de café da manhã bem bonito aqui é o prato de sobremesa ele vem 22 peças 4 de sobremesa 4 pires 4 xícaras 4 pratos fundo e raso 4 de cada olha que bonito o detalhe dele a porcelana não é muito barata mas vale muito a pena não, você vai ter por um bom tempo aí olha que bonito esse aqui é o jogo de porcelana branca que nós temos vou mostrar aqui essa mini cafeteira aqui na cor verde olha que gracinha que ela é bem bonitinha pra compor aí a sua decoração olha que gracinha vai dar todo um charme também na decoração uma coleção aqui de prato de hambúrguer olha que bonito tem esse aqui verde um amarelo e esse rosa aqui olha que bonito pra você pôr uma noite temática agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma coleção azul de fundo do mar olha aqui pra você fazer uma mesa temática uma mesa posta temática e olha aqui essas petisteiras olha que gracinha olha aqui tem ela mais rasa aqui com peixinho que bonito esse aqui é de porcelana e esse daqui é de vidro mas que gracinha também bem bonitinho mesmo tá com os petis olha aqui essa estrela do mar também olha aqui os detalhes ela é bem trabalhada e é de cerâmica também bem bonita olha que gracinha e também tem a petisqueira aqui ó tem uma baleinha olha que gracinha essa baleinha e aqui os palitinhos de petisco olha que gracinha bem bonito pra compor uma mesa temática de fundo do mar bem bonitinha mesmo tem aqui o prato grande azul que parece as ondas né e tem também aqui o jogo com a xícara aqui tem a âncora olha que bonitinha com a bordinha azul bem bonita e tem o pratinho também e tem o pires também olha que bonitinho os detalhes dele tem que pôr a mesa aqui com as viradinhas bem bonito e tem esse prato aqui com os peixinhos que é pra servir olha que gracinha bem bonito e tem esse prato maior aqui que é de servir olha que gracinha vou montar uma mesa aí de fundo do mar fica bem bonito olha essas canecas aqui também de tomar chocolate quente olha que bonito olha é bem grande com esse material com essa cerâmica branquinha detalhada assim bem bonita mesmo pra colocar também na sua mesa posta olha esse aqui é o jogo do suprar olha que bonito que imita o bambu tem três olha que gracinha bem bonito mesmo e tem esse outro aqui também que imita a madeira olha olha que gracinha também tem esses dois jugos que bem bonito e temos também uma coleção verde olha aqui essa coleção verde aqui olha que bonito esse aqui pra molhos olha que gracinha essa talpa aqui tem um coraçãozinho aqui na ponta e os potinhos olha que gracinha esses potinhos pequenininhos pra pôr os molhos bem bonitinho também de cerâmica essa cor verde olha que bonitinho pra compor essa coleção também temos cheira de folha verde olha que bonita que ela é olha os detalhes dela bem bonita mesmo esses são os pratos olha que bonito ele é raso um verde bem bonito também bem bonito mesmo um verde fosco olha essa jarra também que bonita com formato de folha de bananeira olha que gracinha bem bonita uma gracinha essa jarra tem esses passarinhos também que gracinha já tá confunda a decoração e essa outra peticeira de folha de bananeira olha que bonito os detalhes dela vale super a pena muito bonito muito bonito mesmo essa coleção verde é muito bonita com esses pão de folhas e essa aqui que é uma molheira olha que bonito também então esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa aqui nos comentários depois vai ter a parte 2 vai tá bem legal também vale a pena assistir então não esqueça de deixar o seu like comentário se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito um beijão e até o próximo vídeo tchau